Olá meus seguidores do Kawai, Cosme da Parelhagem do Tupi Guarani Gente, hoje eu quero falar da nossa cultura daqui da região do Pará As aparelhagens, a aparelhagem é isso aqui, olha É um estilo retrô, que a nossa cultura daqui do Pará tem Que toca as marcantes, que toca o passadão Passadão é aquela música bem romântica Que você pega a menina, dança pra lá e pra cá É uma cultura paraense nossa, daqui do nosso estado Eu quero falar pra vocês que a aparelhagem do Tupi Guarani É uma aparelhagem hoje, eu quero mostrar pra vocês o retrô O retrô é isso aqui gente, é uma aparelhagem retrô É uma aparelhagem que já foi antiga e hoje nós trouxemos pra modernidade É a aparelhagem retrô E pra lá das outras aparelhagens retrô também daqui do estado do Pará Temos o Bubi, que é uma aparelhagem retrô Temos o Príncipe Negro, temos também o Bubi É meu amigo, tem muitos aparelhagem aqui que é retrô Tem o Seneral, o Som do Amor E tem várias aparelhagens que eu vou falar, é um monte de aparelhagem E aqui em Corazine tem o Tupi Guarani E tem o Vascão Saudade, o Leãozinho Essas aparelhagens que fazem o maior sucesso aqui em Corazine Nossa cultura paraense, quero mostrar aí pro Kauai, pro Brasil aí fora Que vem de curtir as aparelhagens, vem de ver nossa cultura Que é muito importante pro estado do Pará E falar das melhores aparelhagens que tem aqui dentro da nossa região Tupi Nambá, Rubi, Príncipe Negro, Sineral e Tupi Guarani Essas aparelhagens que hoje fazem o maior sucesso na nossa região do estado do Pará Kauai, boa noite, fique com Deus E vamos curtir e comentar nossa cultura paraense É o som de Quaraci É o som Tupi Guarani Tupi Guarani O índio guerreiro de Quaraci Foi no Seneral que eu te conheci E é lá que eu vou te esperar Tupi Nambá Quem nunca morrou Mega Príncipe Negro O som da galera Foi na festa do Todo-Poderoso Vasco Ove eu sou É o som do sequeirão É o pássaro de fogo Da saudade